...incêndio que atingiu uma borracharia, né? A Cristal vai trazer os detalhes pra gente. Onde foi e como é que foi esse incêndio? Bom dia pra você, Cristal. Bom dia, Loares. Bom dia pro pessoal que tá assistindo a gente de casa. É isso mesmo, Loares. Esse incêndio aconteceu aqui no Parque Ateneu, em uma oficina. E nós estamos aqui bem de frente. Inclusive, eu estou com a Dilson e a Cleonice, Cleonilda, desculpa, que são os proprietários dessa borracharia. Adilson, eu vou te dar um bom dia ainda, mas eu sei que não é um bom dia pra você, né? Como que foi? Como é que aconteceu esse incêndio aqui? Olha, meu filho foi chamado na casa dele lá, o vizinho chamou meu filho na casa dele. E ele saiu, corre nas pressas e chegou lá em casa por volta das quatro e meia da manhã, avisando o pai, pai, teve um incêndio em casa, lá na oficina, e tá queimando tudo. Aí eu acordei, já levantei, já assustado, saí, correndo pra cá. Quando eu cheguei aqui, os bombeiros já tinham apagado o incêndio, já estavam terminando de apagar o incêndio. Mas foi muito rápido, muito rápido mesmo. Aí é um sonho, né? Instruído aí, né? 21 anos comprando ferramenta e batalhando. Eu tenho 32 anos nessa área de mecânica, mas sempre trabalhando pros outros. E tem 18 anos que eu tô aqui batalhando. Você conseguiu montar a sua oficina, tem 18 anos que ela é sua e você trabalha pra você, né? Sim, tem 18 anos. E batalhando aí, né? O ganha-pão, né? Aí tá tudo destruído aí. Adilson, você tem uma noção de como esse incêndio começou? Relato as pessoas que chegou aqui primeiro aqui, no local, e falam, Dominguim foi bem na porta, que eu tenho um apelido de Dominguim, né? Adilson, mas tem um apelido de Dominguim. Foi do lado ali do padrão de energia que começou o incêndio. E aí veio a vistoria do bombeiro, já concluiu a vistoria, mas não a gente sabe o resultado ainda, né? Eles fizeram ali uma perícia, mas ainda não conseguiram te falar realmente o que pode ter causado. Você acredita realmente que, a gente tava conversando antes de entrar no ar, que aqui tem quedas constantes de energia, né? Sempre vai e volta. Já aconteceu até episódios ali, às vezes, de uma faísca, quando a energia voltar. A Cleirinho tava contando isso pra gente. Você acredita que pode ter sido aí uma queda de energia? Sim, sim, eu acredito, porque acaba muita energia aqui. Aqui é um setor que acaba muita energia, então a gente tá sempre atento, desligando todos os interruptores dos elevador, compreensor, tudo tem tudo direitinho, tudo arrumadinho. Agora me fala o seguinte, tem dois veículos aí dentro da sua oficina, eram de clientes seus? De clientes, dois carros de clientes, inclusive um cliente, um carro novo, um Ford Focus, novo, ele tinha seguro, aí desativou o seguro por falta de condições de manter, aí eu esperando que eu tinha o seguro do carro dele, que isso me preocupou muito também, né? Nenhum dos dois veículos tem seguro? Nenhum dos dois carros tem seguro. E a sua oficina tem? Também não tem seguro. Ou seja, oficina e veículos, tudo perdido, sem seguro? Tudo perdido, sem seguro. Me responde aqui, como é que você vai fazer agora? É, nós estamos confiando em Deus e na boa visibilização das pessoas, né? Que é do bem, né? Que eu creio que Deus já tá trabalhando, né? Ao nosso favor, que nós temos muita fé em Deus. Isso aí é inobalável. E aí, Adilson, a gente tem um pix, a gente tá mostrando aí, né? Um número de pix, de contato, que é inclusive da sua nora, né? As pessoas que puderem, que quiserem te ajudar, o que você precisa? O que seria de boa vinda agora? É, o que Deus tocar no coração das pessoas, né? E tá tudo destruído aí, né? Equipamentos, né? Que a gente compramos, 19 anos, 21 anos nós vêm comprando equipamento, né? Aí, por último, agora, uns 12, 13 anos atrás, nós compramos elevadores, né? Alinhamento, balanceamento, tá tudo destruído. Não tem nada. Tem mais nada? Não tem nada. Não tem conta em banco, com dinheiro. Fazendo assim, vocês têm um seguro, um dinheiro? Não tem. Não tem nada. Não tem nada. Cleonilda, pras filhas... Passa o microfone aqui pra Cleonilda, deixa eu falar com ela um pouquinho. Pras filhas, pra você, não tem nada, nada? Não tem nenhum troquinho ali pra... Nada. Pra socorrer? Nada, nada. Nós não tem seguro, não tem nenhuma poupança, nós não é assalariado. A gente dependia... Você pediu da oficina pra viver? Totalmente disso aqui. Isso aqui era o nosso ganha-pão, né? E como todo mundo sabe, todo brasileiro, a dificuldade que nós estamos enfrentando, da carestia, das coisas. Então, a gente ganhava cedo e à tarde comia, né? Então, assim, a pandemia veio e mexeu com muitas pessoas. Nós já estávamos passando dificuldade financeira e agora, né? Nós nos encontramos sem nada, né? Queimou tudo. Eu vou até pedir pro Luares, né? Luares, eu queria ter te conhecido em outras situações, que você é um jornalista que eu admiro muito. E eu quero agradecer todos os jornalistas que eu vi, assim, um apoio, uma solidariedade muito grande de todos os jornalistas que estiveram aqui. Todos com muito amor, com muito, assim, compaixão, né? De nós. E todos pedindo, eu quero te pedir, Luares, me ajuda. Ajuda nós. É uma família de pai, mãe, sete filhos, né? Nós somos muito batalhadores, muito trabalhadores. E a gente não sabe o que vai fazer, nem como vai pagar esses carros, nem o que nós vai fazer. Nós não sabemos. Cleonel, o Luares está lá no estúdio. Você quer falar alguma coisa, Luares? Deixa eu falar com ela, Cristal, e também. Eu sei que a Cristal está ali acompanhando o caso, mas, assim, a gente vê que são batalhadores, a pessoa não tem, o seguro não é porque não quer, é porque, às vezes, não tem condições, as oficinas passaram um bom tempo fechadas, uma situação realmente que preocupa, né? Que preocupa tudo isso aí. E o que essa família precisa agora é reconstruir tudo, né, Cristal? Porque, além de ter que pagar os dois carros, eles têm que também retomar o ganha-pão deles, né? Isso mesmo. Deixa eu falar com a Dilsa aqui novamente, Cleonel. O Luares está até falando ali que entende que, muitas das vezes, as pessoas, pessoas não têm o seguro, porque não têm condições de pagar, né, a Dilsa? Um seguro, realmente, porque tem que trabalhar para viver. E que aqui vocês precisam de tudo, inclusive, reconstruir, né, levantar novamente a oficina. Qualquer ajuda aí em questão de peças, de equipamentos para a sua oficina, ferramentas, é bem-vinda, a Dilsa? Mesmo usada, pode ser usada. Quem quiser te ajudar a reerguer a sua oficina, é bem-vindo? Sim, nós estamos aqui pedindo, né, a ajuda das pessoas que estiverem interessadas em ajudar a gente, né, Luares? Porque nós perdemos tudo, 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 né? Perdemos tudo, o carro de cliente está aí dentro queimado, não tem... É só pegar com Deus mesmo, né, e as pessoas do bem, né, que puder ajudar a gente, né? E, ó, as pessoas que quiserem ajudar, Luares, como você disse, o Adilson, além de reconstruir a oficina dele, ele precisa pagar os carros, né, Adilson? Porque, infelizmente, os clientes precisam dos carros, não tem seguro, a oficina não tem seguro, então ele vai precisar pagar esses carros para os clientes, então quem puder ajudar com equipamentos, com coisas materiais e com dinheiro, é bem-vindo. Luares, você quer falar alguma coisa, mais alguma coisa? Ô, Cristal, eu queria só te pedir um favor, coloca o ponto no Adilson, por gentileza, o seu retorno, é só para ele tentar trazer, eu queria que ele passasse algumas informações, tira o seu ponto e pode colocar nele, por favor, enquanto a gente vê as imagens, só que ele explica melhor, porque vai que alguém tem uma oficina, não está usando mais, vai que alguém tem aí esses materiais, alguém talvez trabalhava com oficina, comprou um equipamento novo, né, e às vezes pode ajudar, né, essa família a reconstruir essa oficina aí no Parque Ateneu, né, Cristal? Tá, só um momento. Porque aí você vê que destruiu tudo, né, não se sabe ainda, quando você vê aquele carro um em cima do outro ali, gente, é porque tinha um carro embaixo e o outro estava naquele elevador, né, eu acho que o nome correto é um elevador, então por isso que a gente vê as imagens aí no vídeo, é uma situação realmente que chama a curiosidade da gente, eu queria até pedir para você, gente, tira uma foto da tela da sua TV, porque eu sei bem o que está passando aqui, ó, do coração de um trabalhador, de um cidadão de bem, que nesse momento eu tenho a impressão, né, que eu conheço, eu convivo com as pessoas que passam por dificuldades, que a sensação do Adilson nesse momento é a seguinte, ele não sabe o que fazer, ele tem dois carros para pagar de clientes, não se sabe como é que esses clientes vão ter o comportamento. Adilson, você consegue definir como é que está a sua vida agora diante do ganha-pão destruído e também desses carros queimados aí? Pois é, Lóris, é que eu não tenho condições de pagar o seguro, né, Lóris? Mas essa, o que nós estamos passando agora, o país nós estamos passando, a dificuldade com essa epidemia, né, muita coisa aconteceu, inclusive, Lóris, eles, a prefeitura, o ministério, o governo, né, passou, transferiu meu meio, meu microempreendedor para a empresa, né, aí o que acontece? Nem os meus impostos que eu venho pagando todos os meses, que eu pago corretinho, esse ano eu não paguei ainda, porque foi feita a transferência, né, de microempreendedor para a empresa, aí meus documentos está com o contador e eu sem condições de estar ali pagando, né, que tem coisa para pagar e não paguei nada ainda, Lóris. E aí aqui batalhando, trabalhando, né, aí fica difícil agora, né, porque tudo foi destruído, né? Eu queria que você olhasse para a câmera que está aí na sua frente e que você me respondesse a seguinte pergunta. Estou escutando bem pouquinho. Você acredita em Deus, Adilson? Eu não entendi, Lóris. Você acredita em Deus? Deu para escutar? Muito, Lóris. A minha fé está alicerçada em Deus. Tem muita fé em Deus que Deus vai, já tem providência já, já está preparando a providência. Inclusive, eu estou falando com você aqui, ó, Lóris, isso aí já é uma providência para mim, que vocês já estão organizando isso aí e eu tenho certeza que é providência de Deus. Então eu queria, gente, cinco reais via Pix, cinco reais. Eu queria fazer uma campanha, você que é cliente do Adilson, já foi cliente dele, você que conhece o Adilson aí no Parque Ateneu, você que tem condições, gente, cinco reais, eu sei que a vida está difícil, eu sei que a vida está apertada para todo mundo, mas vamos fazer o seguinte, me presta o meu celular aí, eu vou começar comigo agora, vou começar comigo fazendo aqui a minha contribuição e queria que você fizesse também. Anote esse número de Pix aí que está no seu vídeo agora, que cinco reais, dez reais, dez reais agora para as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu sei que é difícil, eu sei que está complicado, não está fácil a vida para ninguém, mas Adilson, conta para mim, você tem funcionários, como é que você vai fazer, o que o senhor está vendo aí na sua frente nesse momento para você tentar seguir a sua vida agora? O Ares, eu tenho aqui, eu estou agarrado aqui no batente aqui, todo dia e Deus preparou um mecânico muito bom, que é meu companheiro aqui, é o Júnior, ele trabalha 50%, e tem uns filhos, né, que está sempre aqui ajudando, né, trabalhando, ajudando, e agora fica difícil também, né, porque está com as coisas dele atrasadas também, né, o meu mecânico, mas eu falei para ele, pode ficar tranquilo que Deus já está, não vai desamparar nós não, nós estamos com esse prejuízo aí, mas eu tenho certeza que Deus já está vindo com a providência ao nosso favor. Qual foi a sensação quando você chegou e viu a oficina desse jeito aí, Adilson? Aham, eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para nós. Então, eu queria aproveitar esse momento, então, tira a foto da tela da TV, você vai ligar nesse número para você oferecer ajuda, que é o 991 11 3703, o PIX é o 968, é o CPF 968-234-451-49, isso é em nome de Cleonice Pereira da Silva, e eu tenho certeza que juntos nós vamos ajudar o Adilson a reconstruir a oficina dele. Você que pode, tem material, tem material aí na oficina, tem peças, tem ferramentas, você que pode, vamos fazer uma campanha de mobilização para ajudar o Adilson. Adilson, conta com a gente, eu tenho certeza que nada é por acaso e que Deus também vai te abençoar e você vai reconstruir a sua oficina, tá bom, amigo? Tá bom, Luas, obrigado, muito obrigado mesmo.